Queridos amigos e irmãos, continuamos a ler e a refletir sobre a carta encíclica do Papa Francisco. O Papa Francisco, nesta sua carta encíclica sobre a ecologia, fala da raiz humana da crise ecológica e diz que há um modo desordenado de conceber a vida e a ação do ser humano que contradiz a realidade até ao ponto de a arruinar. Por isso propõe que nos concentremos naquele paradigma tecnocrático dominante e no lugar que ocupa nele o ser humano e a sua ação no mundo. O Papa afirma que a humanidade entrou numa nova era em que o poder da tecnologia nos põe diante de uma encruzilhada. Nós somos herdeiros de dois séculos de ondas enormes de mudanças. A máquina a vapor, a ferrovia, o telégrafo, a energia elétrica, automóvel, o avião, as indústrias químicas, a medicina moderna, a informática e mais recentemente a revolução digital e robótica. É justo que nos alegremos com estes progressos, diz o Papa, e nos entusiasmemos à vista das amplas possibilidades que nos abrem nestas novidades incessantes, porque a ciência e a tecnologia são um produto estupendo da criatividade humana que Deus nos deu. A transformação da natureza para fins úteis é uma característica do gênero humano, desde os seus primórdios. E, acima técnica, exprime a tensão do ânimo humano para uma gradual superação de certos condicionamentos materiais. A tecnologia deu remédio a inúmeros males que afligiam e limitavam o ser humano. Não podemos deixar de apreciar e agradecer os progressos alcançados, especialmente na medicina, na engenharia e nas comunicações. Como não havemos, diz o Papa, de reconhecer todos os esforços de tantos cientistas e técnicos que elaboraram alternativas para um desenvolvimento sustentável? A tecnologia e a ciência bem orientadas podem produzir coisas realmente valiosas para melhorar a qualidade de vida do ser humano, desde os objetos de uso doméstico até aos grandes meios de transporte, pontes, edifícios, espaços públicos. São capazes também de produzir coisas belas e fazer o ser humano imerso no mundo material, dar o salto para o âmbito da beleza. Poder-se-á negar, pergunta o Papa, à beleza de um avião ou de alguns arranha-céus? Há obras pictóricas e musicais de valor obtidas com o recurso aos novos instrumentos técnicos. Assim, no desejo de beleza do artéfice e em quem contempla esta beleza, dá-se um salto para uma certa plenitude propriamente humana. Não podemos, porém, ignorar que a energia nuclear, a biotecnologia, a informática, o conhecimento do nosso próprio DNA e outras potencialidades que adquirimos nos dão um poder tremendo. Ou melhor, dão a aqueles que detêm o conhecimento e, sobretudo, o poder econômico para o desfrutar um domínio impressionante sobre o conjunto do gênero humano e do mundo inteiro. Nunca, diz o Papa, a humanidade teve tanto poder sobre si mesma e nada garante que o utilizará bem, sobretudo se se considera a maneira como o está fazendo agora. Basta lembrar, diz o Papa, as bombas atômicas lançadas em pleno século XX, bem como a grande exibição de tecnologia ostentada pelo nazismo, o comunismo e outros regimes totalitários e que serviu para o extermínio de milhões de pessoas, sem esquecer que hoje a guerra dispõe de instrumentos cada vez mais mortíferos. Nas mãos de quem está e pode chegar a estar tanto poder? Pergunta o Papa. É tremendamente arriscado que resida numa pequena parte da humanidade. Tende-se a crer que toda aquisição de poder seja simplesmente progresso, aumento de segurança, de utilidade, de bem-estar, de força vital, de plenitude de valores, como se a realidade, o bem e a verdade desabrochassem espontaneamente do próprio poder da tecnologia e da economia. A verdade, diz o Papa, é que o homem moderno não foi educado para o retto uso do poder, porque o imenso crescimento tecnológico não foi acompanhado por um desenvolvimento do ser humano quanto à responsabilidade, aos valores, à consciência. cada época tende a desenvolver uma reduzida autoconsciência dos próprios limites. Por isso, é possível que hoje a humanidade não se dê conta da seriedade dos desafios que se lhes apresentam e cresce continuamente a possibilidade de o homem fazer mau uso do seu poder, quando não existem normas de liberdade, mas apenas pretensas necessidades de utilidade e segurança. O ser humano, diz o Papa, não é plenamente autônomo. A sua liberdade adoece quando se entrega às forças cegas do inconsciente, das necessidades imediatas, do egoísmo, da violência brutal. Neste sentido, ele está nu e exposto frente ao seu próprio poder que continua a crescer, sem ter os instrumentos para o controlar. Talvez disponha de mecanismos superficiais, mas podemos afirmar que carece de uma ética sólida, uma cultura e uma espiritualidade que lhe ponham realmente um limite e o contenham dentro de um lúcido domínio de si. Mas o problema fundamental é outro e ainda mais profundo, afirma o Papa. O modo como realmente a humanidade assumiu a tecnologia e o seu desenvolvimento juntamente com um paradigma homogêneo e unidimensional. Neste paradigma sobressai uma concepção do sujeito que progressivamente, no progresso lógico-racional, compreende e assim se apropria do objeto que se encontra fora. Um tal sujeito desenvolve-se ao estabelecer um método científico com a sua experimentação, que já é explicitamente uma técnica de posse, de domínio e de transformação. é como se o sujeito tivesse à sua frente a realidade informe totalmente disponível para a manipulação. Sempre se verificou a intervenção do ser humano sobre a natureza. Mas, durante muito tempo, teve a característica de acompanhar, secundar as possibilidades oferecidas pelas próprias coisas. Tratava-se de receber o que a realidade natural por si permitia como que estendendo a mão. Mas, agora, o que interessa, diz o Papa, é extrair o máximo possível das coisas por imposição da mão humana, que tende a ignorar ou esquecer a realidade própria do que tem à sua frente. Por isso, o ser humano e as coisas deixaram de se dar amigabilmente a mão, tornando-se contendentes. Daqui, passa-se facilmente a ideia de um crescimento infinito ou ilimitado, que tanto entusiasmou os economistas os teóricos da finança e da tecnologia. E isto supõe a mentira da disponibilidade infinita dos bens do planeta, que leva a espremer-lo até o limite e para além do mesmo. Trata-se, diz o Papa, do falso presuposto de que existe uma quantidade ilimitada de energia e de recursos a serem utilizados, que a sua regeneração é possível de imediato e que os efeitos negativos das manipulações da ordem natural podem ser facilmente absorvidos. o homem tem uma grande responsabilidade. Agradecemos e louvamos as tecnologias descobertas, mas sendo que o homem pode usar mal disso tudo, o homem tem que se tornar mais responsável e mais atento das consequências negativas que podem prejudicá-lo e prejudicar a humanidade toda. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.